Música Desde criança eu tive muita vontade de ser padre, mas junto com a vontade vem também o medo, porque parecia algo assim muito grandioso, e de fato é algo grandioso. E só depois, aos 15 anos, eu mudei para Belo Horizonte, eu morava no interior, uma cidade chamada Bras Pires, a 200 quilômetros da capital. Uma vez que eu mudei para a capital, eu voltei a estudar, porque no interior eu só estudei até a quarta série. Então, estando na capital, estudei um pouco, aí parei, porque eu trabalhava e estudava, não consegui conjugar as duas coisas. E depois de quatro anos morando mais ou menos no centro da cidade, eu passei a morar num bairro. Aí eu conheci a paróquia dos Padres Cavanes. E foi então que, frequentando a paróquia e com contato com alguns religiosos, aconteceu o despertar. Então, a vocação para mim já existia, mas o despertar, então, aconteceu. E num chamado que o Padre Paulo fez para o meu irmão, eu me senti tocado com aquele chamado. Foi onde eu comecei a repensar aquele ideal de ser padre. E nesse período, fiz contato com alguns religiosos, depois e posteriormente com o Padre Irani. E fiz a carta de pedido para ingressar na congregação. E nesse período eu voltei a estudar, aí fiz supletivo, fiz telecurso 2000, foi uma correria só. E então, eu fui aceito para entrar e fazer experiência na congregação. Fui enviado para Ortigueira, isso no ano 2000. E o contato com as crianças também foi fundamental para mim. Porque é a partir desse contato com as crianças que eu fui descobrindo realmente a minha vocação Cavanes. Porque a minha vocação, então, era para ser padre. E ali no contato com as crianças é que eu entendi a minha vocação de ser Cavanes. O que para mim foi um ganho enorme. Para mim, servir aqui ou em outro lugar do mundo é estar sempre a serviço. Por isso, aceitei a missão de ir ao Congo, viver a minha fé junto ao povo congolês. Para mim, servir aqui ou em outro lugar do mundo é estar sempre a missão de ir ao Congo, viver a minha fé junto ao povo com o 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 povo Obrigado.